O diretor de Lilo e Stitch conta por que ficou frustrado com o sucesso de Frozen. Thor 4 não vai censurar a bundinha do Chris Hemsworth. Gina Rodrigues e Zachary Levi vão estrelar a reboot de Pequenos Espiões. E Disney Plus anuncia lançamento de 5 filmes do Homem-Aranha. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. Chris Hemsworth vai realmente colocar um bumbum pra jogo em Thor Amor e Trovão. O diretor Taka Waititi revelou que diferente do trailer do filme, Thor 4 não vai censurar absolutamente nada. Durante sua participação no The Late Show com Stephen Colbert, ele disse que na cena em que o Zeus, o Despi, causa comoção na corte do Deus, a região não está pixelada. Na região, no caso, a bundinha. E ó, vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Taka Waititi expõe aí a bundinha de um Vingador. Lá em Thor Ragnarok foi o Hulk. Vocês se lembram disso? Então, ó, bora pra ver essa cena aí muito aguardada por vários fãs. Thor 4 chega nos cinemas no dia 7 de julho. Vocês estão ansiosos? Deixa aí seu comentário. Robert Rodrigues encontrou sua família principal pro reboot de Pequenos Espiões. Segundo o Deadline, Gina Rodrigues e Zachary Levi vão ser os protagonistas adultos da trama, ou seja, um casal de espiões internacionais. Os filhos dos dois, que se metem num negócio da família depois de um desenvolvedor de jogos malignos a um vírus de computador pra tomar controle de toda a tecnologia do planeta, vão ser vividos por Everly Carganilha, de The After Party e o estreante Connor Esterson. Rodrigues vai dirigir e escrever o novo capítulo da franquia Pequenos Espiões com assistência de Racer Max no script. Ó, ainda não tem previsão de estreia pra esse longa da Netflix, infelizmente. Mas você se lembra dessa franquia muito divertida? Então conta aí pra mim qual foi o seu filme favorito dessa saga incrível. E agora bora pra maratona que tá todo mundo esperando. O Disney Plus finalmente vai adicionar mais filmes do Homem-Aranha no seu catálogo. Os longas com Tobey Maguire e Andrew Garfield chegam em streaming no dia 8 de julho. Segundo o Disney Plus, Homem-Aranha de 2002, Homem-Aranha 2, O Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha 2 são os títulos que vão ser disponibilizados no acervo. E se você der uma meia-lua pra trás e soco forte, você desbloqueia também o clipe de Homem-Aranha do Jorge Versilo. Pode tentar. Por enquanto, Homem-Aranha 3 vai ficar de fora da leva de lançamentos. Tá a fim de ver o longa do Sam Raimi? Ele segue disponível na Netflix. Já Homem-Aranha Sem Volta pra Casa tá disponível no Prime Video. E pra fechar o hiperdrive de hoje vai uma tretinha, ok, ok. O diretor Chris Sanders, um dos responsáveis por Lilo e Stitch, disse ao The New York Times que ficou um pouco frustrado com a recepção calorosa da crítica e do público a Frozen, uma aventura congelante, que foi um outro hit da Disney, né? Segundo ele, abre aspas, Foi um pouco frustrante pra mim, porque as pessoas assistiram e disseram Ah, finalmente um filme da Disney que se foca em um relacionamento não romântico entre duas mulheres. E aí eu pensei, pô, a gente fez isso aí. Isso absolutamente já foi feito antes. Fecha aspas aí com muita amargura. Ó, vale lembrar que Lilo e Stitch foi um sucesso de bilheteria e arrecadou mais de 273 milhões de dólares ao redor do mundo e rendeu três continuações direto pra vídeo, além de uma série de TV da Disney e também um remake em live action que tá a caminho. Lilo e Stitch ou Frozen? Qual a sua animação favorita? Conta aí pra nós nos comentários que eu quero ver. Quero treta. E esse foi mais um hiperdrive com as principais notícias do dia. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum outro hiperdrive e a gente se vê amanhã. Tchau!